A nossa equipe acompanha o carro de bombeiros, exatamente na estrada que liga Teresina-Palmeirais. Nós, inclusive, já estamos se aproximando da cidade de Palmeirais. É que um acidente de grandes proporções aconteceu. Ficamos sabendo que uma vítima, inclusive, chegou a ficar presa nas ferragens. E a nossa equipe acompanha com exclusividade, portanto, o carro do Corpo de Bombeiros. A nossa equipe registra nesse momento, olha, o trabalho do Corpo de Bombeiros, olha aí, para resgatar das ferragens o motorista, exatamente desse veículo. Olha como ficou o veículo totalmente destruído e a gente percebe o trabalho que está tendo o pessoal do Corpo de Bombeiros. Olha, maçarico aí sendo usado, essa máquina do Corpo de Bombeiros. O que a gente pode imaginar é que o motorista perdeu o controle exatamente da direção e olha aí a situação. Muitos são os curiosos que observam esse acidente, portanto, de grandes proporções. O tenente pega ali no corpo agora e percebe que realmente está sem vida a pessoa que se encontra ali nas ferragens. É uma imagem realmente... Meu Deus do céu, que choca qual que é o farol do carro ainda está aceso, olha. Agora está sendo cortado ali, ó, parte do veículo, olha aí. Agora sim, o corpo está sendo retirado agora. Ele ficou, olha, preso exatamente no capu do carro, olha. Pancada violentíssima. O corpo ainda continua preso ali, olha, ao banco, que, como nós falamos, ele ficou a cabeça no capu. O carro totalmente destruído. Os trabalhos do Corpo de Bombeiros foram comandados pelo tenente Carlos Alberto. Tenente, muito trabalho para o Corpo de Bombeiros. Na verdade, Tony, a gente teve muito trabalho, como avisado já depois pela equipe de pessoas aqui de Parnarama, nos avisou, a gente deslocou para o local e aqui nos deparamos com a situação, onde esse carro perdeu o controle e veio a colidir com essas árvores, vindo o óbito, o ocupante do veículo. Inclusive, agora o sargento pega ali alguma documentação, a gente percebe, pode ser exatamente a documentação do veículo, está lá, a documentação do veículo. Vamos ver se é possível, tenente, a gente identificar. Vendo aqui pela documentação do veículo, é o senhor Rivaldo Gorno de Sousa, que reside no setor das Nações Extensão Goiânia-Goiás. Obrigado.